E aí galera, quem tá falando aqui, olha HDSF com mais um vídeo pro canal e hoje eu tô aqui em seguida gravando aqui Vamos continuar aqui, vamos enfrentar o Kintaro Esse cara é forte, meu Deus, eu não sei se a gente vai conseguir vencer Deixa o like, se inscreva e vamos lá Já estamos quase no fim, por isso que a gente tá enfrentando vários, um atrás do outro Ah Meu Deus Nossa É muito difícil escapar desse cara aqui, quando estiver muito perto O cara vai vencer na primeira, com certeza Aí ó O cara tira muito dano Ainda mais que esse espeto que ele está na mão Esse espeto é muito perigoso Se eu tivesse algum golpe seguido Ia ser Muito da hora Ah não, aí não dá Olha, o segredo é fazer isso aqui galera O segredo é esse Ai Nenhuma habilidade vai funcionar com esses caras Só fazendo isso aqui ó É assim galera Só pulando e chutando a cabeça Só assim que dá pra ganhar desses gigantes E é isso que eu vou fazer contra o Blaze Nossa senhora Meu Deus, aí Agora me deixa Aê Vem Me acerta aí Vai conseguir não Não posso usar nenhuma habilidade Que eu tenho que chegar perto dele Porque É impossível galera Tem que usar só esse fogo aqui E eu tenho que estar Longe o bastante Pra acertar ele Ah Não deu Eu tava muito perto dele Ele ganhou Quase certeza que eu vou ter que enfrentar a Shiva De novo Quer ver Ah Ainda bem Que a gente vai ter que enfrentar ele Ainda bem que não vai ter que voltar pra Shiva Ai Vem Vem Vem, vem com tudo Bora, bora E vem Pó vim Ah Eu ia conseguir fazer um Perfect aqui Ó Levanta Levanta Esses gigantes aqui Os gigantes não dão conta não Quando a gente faz isso Ele não aguenta não Ó Ganhei Só pulando e chutando a cabeça dele Galera Esse é o segredo Mesmo estando no No máximo Nível Igual eu tô agora Mesmo estando no máximo Isso funciona Esse é o meu segredo De ganhar do Blaze Só pular e chutar a cabeça Porque eles é tão grandes Que não conseguem nos acertar Nossa Se você der um golpe assim Arriscado neles assim Só quando você ter certeza Que dá pra acertar eles Se não tiver Não pode correr o risco não Ó Ó o combo Ó o combo Ó o combo de chute na cabeça Ih, eu dei esquis sem querer Mas deu certo ainda Ó o fogo por último Ah, não Não era isso que eu queria fazer não Ganhamos É nóis Ganhamos Com certeza tem mais um Quer ver? Thank you, meu amigo Salvando aqui Eu acho que vamos para outro lugar de novo Nossa Olha o Shnok aí O dragão Esse dragão aí eu acho que é amigo nosso Onde a gente tá? Não lembro desse lugar Ah é, nós tá pra conversar com o dragão ainda Pra onde a gente vai? Vamos ver Pra onde Nossa Nós temos que enfrentar esse cara Esse cara de Aquele Aquela estátua dele Vai tá lá num lugar lá na frente E vai ter que enfrentar ele Esse lugar aqui é chato, galera Tem uma pedra gigante que fica girando Meu Deus Que coisa chata de passar, galera Que coisa chata Tem uma pedra que Tem umas pedras super rápido lá E eu tenho que passar antes que a pedra desce Ó o capacete do cara ali Vou perder a cabeça Aê Bom Muito bom Vamos lá de novo Então eu já comecei desse jeito Já a fase Já comecei assim Imagina mais pra frente Pega e corre O trem tá voltando Então é melhor O trem vai me acertar Quer ver? Ai, ai Não deu Não deu tempo Até nesse começo aqui É chato Vai, volta O trem Deixa o trem Xau Kahn Xau Kahn Xau Kahn Xau Kahn Xau Kahn Eu tenho que esperar esse trem passar Ah, você tá me acertando? Não é possível Que você tá dando essa coragem, cara Nossa, o cara O trem não me acertou Incrível Não sei como isso foi possível É aqui, galera É aqui que A raiva acontece É aqui que a raiva começa O lugar mais difícil do jogo De passar Lugar mais difícil De passar Chegamos No lugar mais difícil Olha só Essa coisa, galera Essas pedras Vai descendo O tempo todo Quer ver? Agora ele para Ele solta umas duas pedras E depois para Umas três Aí ele para Mas não dá tempo, galera Quer ver? Antes de terminar De passar as pedras Ele já aparece outra Quer ver? Olha lá, ó Ah, agora foi quatro pedras Cinco É muito troll É muito troll Esse aqui, galera Muito troll Até eu conseguir Passar essa bosta Aqui Até eu conseguir Passar Vai lá de novo Eu não vou pegar o baú Que eu sei que eu vou perder De novo Sai Vai E eu vou Quer ver Quer ver que vai aparecer Não vai dar tempo De virar aqui Nossa, deu De sorte agora Agora eu tenho que enfrentar Esses caras aqui Que É os capanga Do Do cara lá Que eu esqueci o nome Eu esqueci o nome De todos os personagens Vem cá Vem cá, cara Tchau Vamos fazer assim, ó Vem cá, cara Tchau Vem cá Ih, eu joguei errado Não é pra cá Vem cá, cara Foi mal Joguei você errado Não sei nem pra que serve Esse raio aqui Acho que é só Preencher a vida Só Tem alguma coisa pra gente Pegar aqui Ah, mas tá Cheia a nossa vida Eu vou Tem que descer Esse negócio aqui, ó Pronto Abrimos uma Metade da porta ali De um lado Só Agora nós temos que Descer aqui embaixo E entrar em outro lugar Que Que tem essas mesmas bolas Só que é mais difícil Vamos, trem Eu tinha que ter ido agora Dava tempo Aê Beleza Muito bom Agora eu vou ter que subir Tudo de novo Pra enfrentar aqueles caras De novo Acionar aquele negócio lá E descer de novo, galera Isso que é paia Olha aqui Tem que fazer isso de novo, galera Tinha outra pedra Eu não vi Ah Não acredito nisso Que tinha outra pedra E eu não vi Porque tá escuro Vamos lá, então Um Dois Três E tem mais uma pedra ali Quatro Cinco Não vai dar tempo Deu Nossa Que sorte, hein Venha Vou tentar ganhar dele Sem sofrer dano Ó Consegui Sem sofrer dano Vamos descer esse negócio aqui Com pressa Agora vamos ter que descer Aquele trem, ó Deixa eu pegar esse trem aqui Deixa eu quebrar esse outro aqui Ah, acho que eu não vou perder tempo Quebrando esse trem, não Só vou pegar esse dinheiro aqui Pegar aquele negócio aqui do canto Da Milena E já vou tomar cuidado aqui Um Dois Ah, foi só dois No começo é só dois Eu esqueci Um Dois Três Aí, aí Desce 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 Deu Agora eu tenho que ir lá no outro Sem perder a cabeça, hein Se eu morrer aqui, galera Eu vou voltar lá naquele lugar lá E eu vou ter que entrar lá de novo Ah, você tá achando que é o que, cara? Que você vai ficar jogando esse trem em mim? Ai Tem que esperar esse trem ir pra lá, ó Aí Aqui, ali Aqui é a porta que eu tenho que entrar Eu voltei pro mesmo lugar que eu tava antes Eu acho que é aqui que tem que ir É, aqui mesmo Ah, é aqui mesmo, galera Esse aqui é mais difícil que o do outro lado Ah, aqui era só duas Mas dava pra mim subir Tranquilo Um Dois Vem mais uma Três Vem mais uma Quatro Vem mais uma Cinco E Bora Dei Eu quase dei o tempo Foi na beiradinha, galera Na beiradinha que o cara me pegou Que a bola me pegou bem na beiradinha Foi pouco Pouquíssimo Por pouquíssimo eu não passo Por pouquíssimo que eu não consigo subir lá Ai Vai Ai, eu esqueci Eu tava muito na frente ali Eu não vi Tá tudo escuro Eu não vi direito A borda que eu tinha que ficar perto Vamos lá, então A gente consegue Eu acredito O nosso potencial E eu acho que a gente não vai conseguir de novo Aí, ó De novo Esse que é mais rápido Não sei o que fazer Vamos lá de novo, galera Trezentas Já fomos trezentas vezes essa bosta Galera, eu vou fazer o seguinte Sempre quando a gente estiver Pertinho de Zerar o jogo Vai ser tipo Uma live Ai, não vai dar Não vai dar Deu, deu, deu Galera, vai ser tipo Uma live Que eu vou fazer Uma live de vídeo Que vai ser Cadê os caras? Aí Pra finalizar a série Aí vai ser Uma série com Com a live Vai ser muito Ih, esse aqui não tem como Eu pegar o cara Esse aqui que é paia Esse cara aqui que é paia Não tem como eu pegar eles Pra jogar de lá Esse aqui tem que ser no soco E eles é poderoso ainda, galera Galera Nossa Perde não, cara? E ele tira muito dano No meio, galera No meio de dois Não dá não, né? Sai Toma, então Não morreu Eu vou perder aqui Eu vou perder Eu tenho que dar um jeito De recuperar a minha vida Aê Como ali O cara me dá soco E eu tô fugindo dele E ele consegue me dar um soco Aí é brincadeira O cara conseguiu me dar um soco Comigo correndo Vou perder, galera Sai, sai, sai Olha, eu matei um Nossa, por sorte Quase que eu perco Então toma, então Morreu, não? Boa! Consegui Eu só não posso dar bobeira De perder ali Quando eu estiver descendo Já fiz essa cagada Já de Quando eu tô descendo Ou quando eu tô naquele treino De novo aqui Fica girando Eu perder nele Dois Três Quatro Cinco Não vai mais não Pode ir Corre, 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 corre É ruim correr assim E não ver O que tem pelas costas Que pode te acertar Nossa, quase que Eu tenho que Esperar ele Vim pra lá Quer ver? Pronto É aqui? Não É aqui mesmo Ainda bem que é aqui Checkpoint Nossa Mas galera Eu vou deixar isso aqui Para o próximo vídeo Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Fui! Fui!